Brasil! Moro num país tropical Abençoado por Deus Que bonito por natureza Eu moro num país tropical Abençoado por Deus Que bonito por natureza Mas que beleza, fevereiro Tem carnaval, tem carnaval Busque o violão Sou flamengo e tenho uma negra chamada Tereza Sou flamengo e tenho uma negra chamada Tereza São baby, são baby É falso não ser um vento líder Pois é É, mas assim mesmo lá em casa Todos meus amigos, meus camaradinhas lindas Pois é É, essa é a razão da simpatia, do poder Eu recorro mais da alegria Eu moro aonde eu moro Num país tropical Abençoado por Deus Que bonito por natureza Mas que beleza Eu moro, moro num país tropical Abençoado por Deus Abençoado por Deus Que bonito por natureza Que beleza Fevereiro 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 Tem carnaval Tem carnaval Tem carnaval Busque o violão É, sou flamengo e tenho uma negra chamada Tereza Sou flamengo e tenho uma negra chamada Tereza Tereza São baby, são baby Posso não ser um vento líder Pois é Mas, mas assim mesmo lá em casa Todos meus amigos, meus camaradinhas me respeitam Pois é É, essa é a razão da simpatia, do poder Que bonito por natureza Olha quem é Brasil Eu moro num país tropical Abençoado por Deus Que bonito por natureza Natureza Mas que beleza Fevereiro Tem carnaval Tem carnaval Eu tenho um busque e um violão Sou flamengo e tenho uma negra chamada Tereza Sou baía do revolado e da simpatia Sou flamengo Sou flamengo e 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 sou Brasil Moro num país abençoado por Deus Moro num país abençoado por Deus Sou do Brasil Brasil Segura o louco Pachazinho Jovem Pan Jovem Pan